A família da Valadarense de 27 anos, eletrocutada em Nova Viçosa, na Bahia, espera receber o corpo em Governador Valadares nas próximas horas. Na noite do último domingo, Camila Pinheiro e a filha dela, de 4 anos, caminhavam em um local conhecido como Praça do Pau Fincado, onde pisaram em fios energizados que estavam no chão. Camila morou a maior parte da vida com a avó nesta casa em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. A vizinhança ainda está abalada pela perda trágica que aconteceu no último domingo em Nova Viçosa, na Bahia. O seu Geraldo lembra com muito carinho da Camila, uma pessoa sempre simpática e que vai fazer muita falta. Infelizmente foi um baque muito forte para todos nós. Não tenho reclamar nada, excelentes pessoas. A menina é amiga de todo mundo, rapaz. Foi um choque muito grande. Isso aí foi um baque. No celular da Joselaine ainda estão os registros de uma amizade que começou ainda na infância. Nesta foto, Camila aparece de camisa cor azul à direita. E Karina, irmã da vítima, está no meio de camisa amarela. Elas eram inseparáveis. Joselaine comenta que ao saber da morte da amiga, ficou em choque. Eu recebi a notícia no mesmo dia, bem de noite, já era assim, bem tarde da noite, já estava indo até dormir. E aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei em estado de choque, assim, na hora, eu fiquei sem acreditar, eu não entendi, né? Porque a minha amiga, a gente conviveu junto, sempre aqui na rua. E aí eu não conseguia ainda acreditar em tudo que aconteceu, porque foi uma tragédia muito grande, assim, na hora. Só no outro dia que a gente conseguiu assim assimilar e a ficha começou a cair sobre o ocorrido. De acordo com os relatos de um companheiro de excursão e vizinho da família, Camila iria embarcar com a filha Maria Cecília, de apenas quatro anos, num trenzinho da Alegria. E foi nesse momento que a tragédia aconteceu. No chão, as marcas da grama queimada mostram a gravidade do acidente com os cabos de energia elétrica. Rogério comenta que chegou a ver um clarão e pensou que era fogos de artifício. Mal sabia que a excursão para Nova Viçosa tinha acabado de se transformar numa tragédia. Eu vi gente chegando, mas daqui a pouco chegaram as viaturas e eu olhei quieto no meu canto, pensando que era alguma coisa que os povos estavam aprontando. Aí foi quando veio um amigo da outra posada, que foi com nós, e contou o caso, né, que tinha acontecido com a menina. A previsão é que o corpo de Camila chegue a governador Valadares na madrugada de terça-feira para a quarta. A filha Maria Cecília permanece hospitalizada. Para as pessoas que conviveram com a vítima, resta o sentimento por justiça. Tristeza, né? Há um bom tempo, vou ficar sem ir lá, né? Não vai ter como ir lá mais, né? Tem que, né, seguir a vida agora. Um momento de carnaval, muita gente passando, então isso tem que ser fiscalizado e olhado bem antes de acontecer essa situação tão complicada, né? Poderia ser com qualquer outra pessoa, né? Então deveria ter evitado. Tchau. Tchau.